Fala aí galera, mais um vídeo aqui do canal, Alain Oliveira e pessoal dessa vez tô aqui pra trazer um vídeo de Euclid Racing 2, isso aí gente, e bora lá, já dei uma jogada, pra não ficar muito iniciante, eu tô na liga de prata Ó, tem um baú grátis aqui pra nós, bora abrir, vamos lá, corrida, e bora jogar né gente, bora jogar, gente no momento só tem esse carro, eu vou fazer o seguinte, eu vou juntar 9 mil de ouro, comprar esse carro e ir melhorando, beleza? Mas bora lá Então por enquanto gente, todo o dinheiro que eu ganhar não vou gastar, vou juntar 9 mil pra comprar aquele carro Bora galera Gente, desculpa se tiver um barulho, uma voz aí de fundo, é minha irmã, que eu falei pra ela ficar quieta que eu vou gravar, mas sabe como que é a irmã né Vamos lá Acelera Aí gente, vocês devem estar se perguntando, ah não, muito burro agora Por que que eu não gravo em outro lugar? Mas é porque é a da sala, eu não queria cuidar Que aliás eu tô aqui na sala Tem que estar ligada também Então desculpe Bora lá Compensar a burrada que eu fiz Anteriormente Que tava prestes pra ganhar Tava ganho na verdade Fiquei em último Nossa, só eu gravar que eu fico ruim aqui nesse jogo, tava bom Bom Eita, bora O nome desse cara é rico Sharky Plates É terceiro lugar, tá bom Bora lá gente Vamos para mais uma corrida Corrida Bora Será que eu consigo subir pro Prato A2 com vocês gente? Eu vou tentar fazer um vídeo nem grande nem pequeno, mais ou menos de 10 minutos Mas o que vai estar aqui no ano Porque vai pra ganhar o que abre de jeito nenhum É frio, Luiz Não adianta Luiz É frio, não adianta Luiz É frio, não adianta Luiz É frio, não adianta Luiz Como será que é esse frio? Não adianta Acho que vem um coenço da casa que você tem unidit Olha só Luiz, parece um brigadeiro de passarinho Que legal! Essas coisas não adianta, vocês só encontram aqui no meu canal do YouTube. Nossa, gente, isso não vale, hein? Eu aqui tô prato, os caras que estão competindo com ele tá tudo prato, só que tem um que tá platino. Nível bem superior do que o meu. Aqui, gente, as patentes é que nem Free Fire, tipo bronze, prata, ouro, platina, diamante, lendário. Que aí no Free Fire é mestre. E agora no Free Fire, que esse é bem desafiante também. Um, dois, três. E, gente, antes de eu provar, se inscreve no canal, eu acho que eu mereço, tá, Luiz? Bora. Jipinha aqui tá tudo que dá ali. Usou hack. Mentira, mano, tá usando hack. Vocês verem, gente, só porque eu tô gravando tá indo ruim. Porque geralmente só fica primeiro, primeiro, primeiro. Nossa, a gameplay já tá com cinco minutos. Vamos lá, né? Bora aqui, bora aqui, bora, bora. Go! Gente, vocês aí que jogam Hill, Climb e Racing 2. Vou ver se eu consigo deixar o link aí na descrição pra vocês me adicionarem no jogo. Quem sabe nós não conseguiremos jogar junto. Bora lá, pra avançar. Bora, 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 bora. Lá. Pou. Zum. Aê. Aí Troféu de ouro, gente Vamos lá Ó, um negócio aqui de graça Eu vou assistir e já volto, gente Pronto, gente, assisti o anúncio O upgrade já foi feito Bora lá Um, dois, três E Uau Luiz, um biscoito Eu não estou imaginando isso Tem um biscoito, Luiz Um biscoito para a gente comer Um biscoito maravilhoso Finalmente alguma coisa foda Olha isso Será que é de morango? Vamos provar Aê Lá Bora Aê Isso aí, gente Bora lá Vamos continuar Lá, três, dois, um Arranque perfeito É, filho, eu sou eu, né Eu sou eu Segurar aqui o freio Bora Agora bora aqui por cima Por aqui, por aqui, por aqui Aqui eu venho por cima Aqui eu venho por cima também Aí eu venho por aqui Eita, eita, eita Aê Troféu de ouro É nóis Gente, agora bora para a última Antes de finalizar o vídeo Vamos lá Vamos lá, para finalizar Com chave de ouro Agora bora, bora, bora Aê Tava disputado, gente Bora Gente, eu peço desculpa Por Pelos vídeos Não está postando tanto É que ultimamente está meio corrido para mim Postar vídeo Tipo, eu acho que vocês se perguntarem Ah, mas quando mais ou menos você posta vídeo Gente, o que eu posso te falar, sei lá Uma vez por mês eu vou postar vídeo Então sei lá Por exemplo, vocês vão assistir esse vídeo Aí mês que vem vocês entram de novo Que aí deve ter vídeo novo Não sei Bora lá Finalizar aqui Vem Vem Truféu de ouro Mas bom, gente Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se gostou, deixe seu like Se caso não é inscrito, inscreva-se Ative o sino das notificações E tchau Falows Até a próxima Fui Tchau 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 Tchau